O que é que tu estás a lá um vulcão? Eu acho que a montanha tem uma fuga. Pessoal, para a colina! Bolas, a lava é mesmo quente. Que sorte a minha, não trouxe marshmallows. Oh não, isto não é vulcão! O que é, Pluto? Que barulho é este? Não acredito! Conhecem-se! Olá, Mickey! E vá até... Oh! Que lava tão quente! Oh! Conheceram a mamãe Triceratops? Mamãe? Então é isso! É a mãe dele! Oh, boa! Vai salvar-nos! Vão, vão, vão! Segura-te bem, pateta! Uhul! Então, Pluto? Au! Mas que grande aventura que tivemos! Obrigado por nos salvares! Bolas! Deve ter estado a vigiá-lo e a tomar conta dele este tempo todo! Uhul! E olha que não é nada fácil! Obrigado por tomares conta dos nossos amigos! Uhul! Oh! Fizemos ótimos amigos no mundo pré-histórico! Acho que o Donald vai ter de tirar outra fotografia de grupo! Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas! Mickey Mouse Fun House, no Disney Junior!